Mais ou menos, a companhia atosida existe e a Timor-Leste ameaçada o TACA foi um impacto negativo para a economia nação. A situação não acontece também política no surto Covid-19. A situação política arrailaram na pandemia global Covid-19 ameaça a economia Timor-Leste. Também a companhia internacional no Nacional Balun ameaçada para a atividade de economia e a Timor-Leste. O acadêmico Zé Agustino Belo, a companhia atosida recém para a atividade e a Timor-Leste, no foi impacto bom para a economia nação. Também o Estado precisa tomar atenção. O reitor da Universidade de Liné argumenta que o governo precisa criar um mecanismo para que a companhia atua a atividade e a Timor-Leste o dibele for retorno para o Estado. Enquanto o economista Augusto da Constituição, a causa da Covid-19 implica a Timor-Leste na economia, mas bem-se considera um fator selo da situação política. A situação não é, o empresário será decidir para a atividade e a companhia também garantir e dar base a atua a atua a atividade e a pais. Mas que não é, o governo atual implementa a política cesta básica, a necessidade de recuperação da economia e a pais. João Aníbal, Lucas Monteiro, Bairro Tatele. Tchau, tchau.